Até a última batalha Que consolação tem meu coração Descansando no poder de Deus Sigo com prazer neste meu viver Descansando no poder de Deus Descansando nos eternos braços do meu Deus Vão seguros Descansando no poder de Deus Sempre avante vão, bem contente estou Descansando no poder de Deus Sinto a grande paz que me satisfaz Descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus Lutas hei de ter, mais hei de vencer Descansando no poder de Deus Não terei temor onde quer que for Descansando no poder de Deus Descansando nos eternos braços do meu Deus Vão seguros Descansando no poder de Deus 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 Obrigado.